No Tag de Volta e galera temos novidades sobre o Churim aí pra chegar no Grêmio Sim, o Grêmio fez o recuo estratégico e parece ter dado certo Tem uma possibilidade grande do Churim estar vindo pro Grêmio Por que que eu digo isso? Eu vou falar agora neste vídeo E antes disso eu quero que vocês se inscrevam no canal, mano Deixa o likezão também aqui embaixo, é rápido, de graça e ajuda demais, beleza? Agora então vamos falar Diego Churim precisa muito vir pro Grêmio Por que? Mais necessário pro Serro do que pro Churim na verdade Primeira coisa, o Serro Porteio tem uma dívida Uma dívida alta que pra situação financeira do Serro Porteio é alta A dívida que ele tem inclusive por conta do Churim E é uma dívida na qual eles não teriam essa grana hoje pra estar pagando Eles não teriam esse dinheiro E se eles não pagarem essa dívida A punição da FIFA é de que eles não vão poder estar contratando ninguém por até três temporadas Se eu não me engano, tá? Eu vou pegar aqui os dados pra falar pra vocês certinho Ó, a FIFA puniu o clube por uma dívida de 2017 O Serro está proibido de fazer contratações Então, por conta desta dívida A dívida é de cerca de 700 mil dólares Com a Universidade de Concepción do Chile A curiosidade é que o motivo do débito é o seguinte Os paraguaios não pagaram a totalidade do valor de compra do Churim O atacante chegou no Paraguai em 2017 por cerca de 1,6 milhão de reais A quantia foi dividida em duas partes A primeira cerca de 600 mil dólares Que foi paga à vista Pra que o jogador então assinasse o contrato Porém, o restante desse valor foi dividido em três parcelas de aproximadamente 335 mil dólares cada Porém, galera Somente foi depositado o primeiro depósito dessas três parcelas Então, a dívida do clube paraguaio seria aí De 670 mil dólares em média, tá? Então, em maio A FIFA anunciou uma punição Que o Serro Porteio estava proibido de fazer contratações Nas próximas três janelas de transferências A sanção só poderia ser revertida de uma forma Se a equipe quitar pelo menos uma das parcelas de Churim O que não deve ser feito Por que que não deve ser feito? Porque a equipe tá vivendo uma crise financeira muito braba, velho Muito braba E eles não teriam esse dinheiro pra quitar essa dívida Até porque se tivessem já teriam quitado Ou seja, a oferta do Grêmio poderia quitar essa dívida Da equipe treinada pelo ex-lateral Arce Então, o Arce aí já falou que sabe Tá por dentro E que de fato, velho Vai ajudar o clube Vai ajudar o Grêmio Vai ajudar o jogador Todos saem felizes nesta história Então, nessa última segunda-feira Questionado sobre o futuro do atleta O treinador Arce afirmou Que quer que o atacante seja feliz E que aguarda uma posição sobre o futuro do atleta Da direção O churim ganha atualmente aí 30 mil dólares 30 mil dólares Equivalente a 165 mil reais O Grêmio, então, ofereceu um salário Um pouco superior a este Um cara, um pouco superior, velho Mano, a gente pagava 1 milhão e 300 Pro Diego Tardelli, rapaz Mano, se a gente pagasse 500 mil Pro um churim da vida Não, tô brincando, tá? Meio milhão também, não Mas, mano, 300 mil, velho Que fosse, se o cara vier meter gol Tu tá louco, mano Vale muito a pena Mas, enfim, continuando, tá, galera? Então, o Grêmio ofereceu um salário um pouco superior Aí, a este que ele recebe hoje no cerro, né? E, apesar do empresário do atleta ter solicitado praticamente o dobro Eles solicitaram, mas o Grêmio ofereceu um pouco a mais E, a princípio, já estava Isso já está acertado, tá? O salário que o Grêmio Que o Grêmio ofereceu Eles já entraram no consenso que, beleza Dá, dá Esse salário dá Então, a multa contratual de churim era de 2 milhões de dólares Com o pagamento integral da dívida Ela subiria, então, para 3 milhões de dólares O Grêmio entende que, como nada foi quitado O valor de mercado do atleta é inferior aos 2 milhões que o cerro pede Por isso, o Grêmio ofereceu 1,6 milhões de dólares E não deve aumentar muito nessa quantia Apesar do estágio atual do negócio O argentino ainda é o favorito para ser contratado pelo Grêmio Então, mas o Grêmio diz que não vai ceder O valor é aquele ali, é 1,6 milhões Quer ou não quer? Agora é com o cerro Mano, o cerro precisa disso Para quitar a dívida Para dar uma balanceada aí Nessa crise que eles estão E para não ficar sem contratar jogador por 3 temporadas Então, pode ser que sim Churim ainda seja um assunto a ser falado aqui E que sim, Churim pode estar Vindo para o Grêmio Assim que o cerro der o ok Sobre o caso do processo lá do Churim Galera, esse processo não tem nada impossibilitando dele vir para o Grêmio Se ele tiver que responder algo do tipo Vai ser feito Vai ser tudo Intermediado pelo juiz, pelos advogados Enfim Mas Hoje não tem nenhuma Nenhum decreto Que impeça Na verdade, o Churim de sair do país Essas são informações de hoje Tenho salves para mandar para vocês Eu quase esqueci, mano Muito obrigado a todos que estão acompanhando Todos que estão pedindo salves Vocês são geniais, galera Geniais Vocês aí que estão pedindo direto salve Que vocês estão acompanhando o vídeo Se inscrevendo no canal Que é de graça E vocês acabam aí, mano Estando sempre bem informados E sempre recebendo os vídeos Quando são postados Beleza? Vamos dar um salvezão, então Para todo mundo que respondeu O primeiro comentário Do vídeo anterior Que é o do pedido de anulação da partida, né? Então um salvezão Para todos vocês, galera Felipe Cauã Mieik Mieik, isso? Mielk, desculpa Douglas Figueiredo de Moraes Um salve para Santa Maria, Rio Grande do Sul Douglas Figueiredo de Moraes Canal Dubinho Bananinha Azul Ed Couto Tá sempre aí, irmão Salve, salve, irmão Fumante Macon e Vencida Vitor Odirley Jôner Grêmio Noticiário Alisson Martins 021 Tony Trovão Schmidt GG B Gameplay Esporte Clube FC WTF Guiz Renan Abreu Lima Cabeção Knives Out Santa Catarina também, salve BR470 Christian Henrique Alzaibar Eric Badino Pedro Vassoler Richard VN 297 Eduard ZHR Natan Canelo Luan Aleph Daniel Miglioli Rezende Luca Luquinha Channel GodoyJV Denis Timóteo Um salve para São Pedro do Sul Roger ZN Gustavo Felipe Um salve para São Leopoldo Futebr Futebol ao Vivo Um salve aí para ele Que é Gabriel E um torcedor do Grêmio Tamo junto, irmão José Elias de Oliveira Elias Salve, salve Milo Fagundes Volney Oliveira Que está sempre aí também Um forte abraço a todos Se inscrevam então Mais uma vez eu peço Porque é muito importante Galera, a gente está Querendo chegar nos outros Miscritos Que vai ser uma marca Muito importante aqui Para o canal Beleza? E deixa o likezão Que fortalece demais Um forte abraço E até o próximo vídeo Tamo junto Falou Fui